Dizem por aí que a origem do nome Primeira-Dama está relacionada às primadonas, das companhias de ópera italianas, a figura feminina mais importante na hierarquia dos espetáculos, uma associação de prestígio e influência. Mas o termo não é mencionado nenhuma vez sequer em muitas constituições pelo mundo, inclusive na nossa. Mas mesmo não sendo um cargo oficial e não tendo nenhum poder dentro dos governos, Ao longo da história, diferentes mulheres nesse papel desafiaram o espaço de coadjuvante e mudaram os rumos de seus países. Conheça hoje as quatro primeiras damas mais influentes da história. Madame Mao, a mulher mais temida da China. Era uma época em que a humanidade devia surgir a tão falada República Popular da China, liderada pelo Partido Comunista, que fazia a nação passar por intensas mudanças políticas, econômicas e sociais, com o objetivo de transformar a China em uma sociedade socialista. E foi nesse contexto de ruptura e reestruturação que emergiu Madame Mao. Nascida em 1914 como Lixumã, ela enfrentou uma infância difícil como filha ilegítima de um carpinteiro alcoólatra. Apesar das adversidades, ela sonhava em ser atriz. E começou a se apresentar em um grupo de teatro comunitário sobre o nome Liyue Han. Pouco tempo depois, adotou o nome artístico de Lan Ping e conseguiu alguns papéis no teatro e cinema, incluindo o papel de protagonista em uma peça de Renric Ibsen. No entanto, ela foi rejeitada para papéis no cinema, que era seu grande sonho. A relação de Jiang Qing com a política começou bem antes de ela ocupar o posto de primeira dama. Em 1934, após se tornar membro do Partido Comunista da China, ainda na clã de chinidade, ela foi presa por suas atividades comunistas e passou alguns meses na prisão. Depois que os japoneses invadiram Xangai em 1937, Jiang Qing foi para Yerang, cidade que era centro da vida comunista chinesa, e onde ela esperava participar de filmes ligados ao partido. Mas, de novo, ela encontrou a rejeição dos produtores. Ainda assim, ela se manteve ativa como militante do PCC. Começou a chamar a atenção do líder do partido durante as palestras oferecidas por ele, quando Jiang sentava-se na primeira fila e participava ativamente com perguntas e comentários. E o nome desse líder, você já deve imaginar, era o Mao Tse-Tung. Desse encontro surgiria uma relação amorosa que seria oficializada em novembro de 1938. Só que alguns membros de alta influência do PCC não gostavam desse relacionamento. Primeiro, por conta da profissão de Jiang, não era bem vista. Além disso, Mao era casado e sua esposa morava temporariamente na União Soviética para tratamento médio. E isso sem falar que ele era consideravelmente mais velho que Jiang, com quase o dobro da sua idade. Apesar disso, quando Jiang ficou grávida de Mao, o partido concordou em permitir que o líder se divorciasse e se casasse com a jovem militante. Mas essa permissão veio com uma condição. A nova esposa de Mao não poderia se envolver em assuntos políticos. E alguns dizem que ela teria que ficar fora da política por pelo menos 20 anos. Dez anos se passaram, os comunistas agora saíam vitoriosos da Guerra Civil e estabeleciam a República Popular da China, em 1 de outubro de 1949, liderada por Mao. No entanto, ao contrário das esposas de outros líderes comunistas, Jiang Qing não participou das celebrações e não recebeu permissão para ocupar um cargo importante no partido. Mas as coisas mudaram quando o grande salto adiante, plano de Mao que pretendia estabelecer uma reforma agrária forçada, acabou dando errado e resultou em uma fome devastadora. Diante disso, diversos líderes do Partido Comunista Chinês retiraram seu apoio ao governo e abriram espaço para a ascensão da Primeira Dama, que seria usada agora como uma figura-chave na tentativa de recuperar o poder. Seu nome ganharia ainda mais destaque em 1966, quando teve início a Revolução Cultural, movimento sociopolítico liderado por Mao. Tinha por objetivo eliminar elementos capitalistas e tradicionais da sociedade chinesa e reimpor o Maoísmo como ideologia dominante dentro do PCC. Madame Mao tinha agora a tarefa de mudar a arte, substituindo, por exemplo, as óperas tradicionais por óperas revolucionárias. Alçada a uma das principais lideranças do governo, ela era agora responsável por promover a propaganda revolucionária e supervisionar todas as formas de arte que glorificavam o Mao e os ideais comunistas, enquanto denunciava e perseguia perosmente aqueles considerados inimigos da Revolução. John King se tornava também um rosto do Regílio. Cartazes dela segurando o pequeno livro vermelho foram espalhados por toda a China, promovendo culto à personalidade e à ideologia. Logo, ela se tornaria conhecida por sua sede de vingança contra aqueles que a desprezavam, ordenando até mesmo a prisão de pessoas com quem ela havia socializado durante sua carreira como atriz, como forma de esconder seu passado. Com a morte de Mao, em 1976, John King foi presa e expulsa do PCC, acusada de liderar atos violentos durante a Revolução Cultural. Muitos acreditam que ela foi usada como bode expiatório, enquanto o marido foi considerado defensor da luta pacífica. Em 1981, ela foi condenada à morte, mas sua pena foi comutada para prisão perpétua em 1983. Em 1991, morreu na prisão aos 77 anos, aparentemente por suicídio. Sara Kubitschek, arquiteta social de Brasília. Durante o governo de JK, o país viveu uma fase conhecida como 50 anos em 5. Era o Brasil dos automóveis, das grandes rodovias, de Brasília, a nova capital, e, é claro, da bossa nova. De 1940 a 1945, Sara foi a primeira dama de Belo Horizonte, a capital de Minas. Quando JK assumiu o cargo de governador do estado em janeiro de 1951, Sara subiu mais o degrau e passou a ser, então, a primeira dama de Minas Gerais. E, em 1956, foi a vez de se tornar a primeira dama do Brasil. Com o avanço da carreira política de Juscelino Kubitschek ao longo do tempo, Sara não se limitou a ser uma espectadora das questões sociais. Ela liderou e participou ativamente de programas para elevar o padrão de vida dos brasileiros. Sua dedicação ao bem-estar do povo a fez ser admirada em todo o país como uma das primeiras damas mais engajadas e atuantes na história do Brasil. Sara iniciou uma organização de mulheres da alta sociedade mineira com o propósito de angariar donativos para os necessitados. Seu envolvimento abrangia desde a promoção da educação e da saúde até o apoio a programas de combate à pobreza e de assistência a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. A transferência da família Kubitschek para Brasília fez com que o seu coletivo feminino crescesse e se espalhasse pelo Brasil, se tornando, em 1960, o que ficaria conhecido como Fundação das Pioneiras Sociais, extinto em 1991 para dar lugar à Rede Sara, que existe até hoje. Nessa mesma época, o grupo fundou o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek e de vários hospitais volantes. Em atividades das pioneiras sociais, movimento em benefício das camadas menos favorecidas da população. Imagine vários ônibus que eram verdadeiros centros de cuidados médicos e odontológicos, se dirigindo para comunidades remotas que estavam longe das grandes cidades. Equipes de médicos e enfermeiras viajavam em ônibus adaptados para fornecer informação, educação sanitária, exames e medicamentos em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Só em 1957, mais de 100 mil pessoas foram atendidas por eles. E até maio de 1958, 19.323 pessoas passaram pelas clínicas médico-dentárias. Em 1960, a revista Manchete publicou uma foto de Sara e Pinote dentro de uma lancha ambulatório, indicando o avanço da assistência médico-social às populações ribeirinhas. Mas Sara foi também uma estrategista dos bastidores da política nacional, desempanhando um papel crucial na realização do projeto de construção de Brasília. Sua determinação e habilidade em tecer alianças políticas foi fundamental para unir os esforços necessários e concretizar a visão de uma nova capital para o Brasil. Além disso, ela foi uma embaixadora de Brasília, dedicando-se ativamente a promover a cidade como um símbolo do progresso e da unidade nacional, organizando eventos deslumbrantes, recebendo dignitários estrangeiros e participando de campanhas para destacar a nova capital como uma cidade visionária e inovadora, pronta para liderar o Brasil rumo ao futuro. Sara Kubitschek faleceu no dia 4 de fevereiro de 1996, devido a uma parada cardíaca. Ela concentrou sua atuação na melhoria da saúde do povo brasileiro e o seu legado perdura até os dias de hoje nas instituições de saúde que fundou. Evita Perón, a primeira dama que virou santa. Eva Perón nasceu em 1919 em Los Todos, Argentina, com uma caçula de cinco irmãos. Após se mudar para Junín, aos 8 anos, completou seus estudos primários e desenvolveu interesse pelo teatro. Aos 16 anos, em 1935, foi para Buenos Aires em busca de oportunidades no mundo do espetáculo, onde rapidamente ingressou na Companhia Argentina de Comédias. Sua carreira artística incluiu trabalhos no teatro e no rádio ao longo de uma década, só que um evento trágico estremeceria sua carreira como atriz e mudaria completamente a sua vida. Em 1944, um terrível terremoto abalou a região de São Juan, deixando um rastro de destruição e ceifando a vida de mais de 8 mil pessoas. Diante dessa tragédia, Eva foi convidada para participar de um evento beneficente, com o objetivo de arrecadar fundos e prestar assistência às vítimas desse desastre natural. Foi nesse contexto que Eva Perón cruzou o seu caminho com o coronel Juan Domingo Perón, então vice-presidente da Argentina. Foi o início de um romance que floresceu em meio às complexidades da política, moldando não apenas suas vidas pessoais, mas também o curso da história argentina. Em outubro de 1945, o país foi sacudido por uma crise política que resultou na renúncia e na prisão de Perón. Abandonando temporariamente os holofotes da fama, Eva se lançou nas sombras da política, organizando uma série de comícios que exerceram pressão sobre as autoridades para libertar Perón. Um dos eventos mais marcantes foi em 17 de outubro, quando testemunhou-se uma das maiores manifestações populares já vistas na história do país até então. Esse dia foi emblemático e ficou conhecido como o Dia da Lealdade Peronista. O movimento de Eva daria certo e Perón seria libertado, e um ano depois eleito presidente da Argentina, fazendo de Evita a nova primeira-dama do país. A partir daí, suas obras ganharam um grande destaque, e sua imagem, jovem e elegante, adornada com joias e roupas de estilistas renomados, representava o sonho de ascensão social para os mais carentes, ao mesmo tempo que despertava o ódio dos conservadores e grandes proprietários. Durante o seu tempo como primeira-dama, a mulher mais famosa da Argentina ficou conhecida também como mãe dos pobres e porta-bandeira dos humildes, por toda a atuação em projetos sociais junto ao Ministério do Trabalho. Evita também se destacou como uma verdadeira heroína na luta das mulheres na Argentina. Em 1947, o presidente Juan Domingo Perón enviou ao Congresso uma lei que estabelecia o voto feminino na Argentina. Tendo em vista a forte resistência para a aprovação da medida, Evita organizou comícios, reuniões e campanhas para conscientizar e mobilizar as mulheres argentinas a apoiarem o direito ao voto. Sua influência e popularidade foram fundamentais para garantir o apoio público à lei. Assim, com a intensa mobilização da primeira-dama, em setembro de 1947, a lei foi finalmente promulgada e ficaria conhecida como a Lei Evita, reconhecendo oficialmente a igualdade de direitos políticos entre mulheres e homens, permitindo que as mulheres participassem plenamente do processo democrático do país. Dois anos depois, Evita se tornou presidente do Partido Peronista Feminino, e começou a operar a Fundação Eva Perón, concentrando seu trabalho social no fornecimento de assistência econômica, instrumentos de trabalho, bolsas de estudo e na construção de moradias, escolas e hospitais. Sua atuação social fez com que até hoje muitos a conhecessem como Santa Evita. Em agosto de 1951, durante a pré-campanha para a reeleição de Perón, a Confederação Geral do Trabalho da Argentina propôs que Evita fosse candidata a vice-presidente, ideia que logo ganhou amplo apoio popular e fez com que seu nome fosse indicado pelo marido. Assim, pela primeira vez na história da Argentina, uma mulher se tornava candidata em uma chapa presidencial. No entanto, um problema de saúde fez com que Evita retirasse seu nome da disputa naquele mesmo ano. Naquela eleição, ela votou pela primeira e única vez em sua vida na cama do hospital onde seria operado. Evita morreu no ano seguinte, em 1952, vítima de um câncer, enquanto acompanhava o marido em viagens políticas. Betty Ford, a primeira dama a favor do aborto. Nascida com Elizabeth Ann Blumer, em Chicago, Betty Ford cresceu em Grand Rapids, Michigan, onde se formou no ensino médio. Estudou dança no Bennington College e se juntou ao grupo de Martha Graham, em Nova York, também trabalhando como modelo. Casada com Gerald Ford desde 1948, ela assumiu as responsabilidades familiares, enquanto o marido se dedicava à política. Logo após assumir o prestigioso posto de primeira dama em 1974, Barry Ford enfrentou uma batalha feroz contra o câncer de mama. Em meio às cirurgias e tratamentos, ela desafiou todas as convenções sociais ao falar abertamente sobre sua luta. Como uma verdadeira pioneira, Betty sentiu que era crucial compartilhar suas jornadas sem rodeios, inspirando outras mulheres a enfrentarem seus próprios desafios de saúde. Enquanto ocupava o importante cargo de primeira dama, Betty emergiu como uma fervorosa defensora dos direitos das mulheres. Em um período marcado por poucos debates sobre o tema, ela lutou incansavelmente pela nomeação de mais mulheres para cargos de destaque. Apoiou o Ano Internacional da Mulher, declarado pela ONU em 1975, e batalhou pela aprovação da Emenda da Igualdade de Direitos. Sua coragem e determinação abriram portas para gerações futuras, tornando-a uma verdadeira ícone do empoderamento feminino. Em uma entrevista televisionada, ela não se conteve ao compartilhar suas opiniões sobre questões extremamente controversas, como o aborto, um assunto que sempre se posicionou publicamente a favor, respaldada por documentos que comprovavam sua firme posição e inúmeras tentativas de manifestação para a legalização e transferência da decisão exclusivamente para a mulher. Além disso, ela também abordou temas como o sexo antes do casamento e a legalização da manconha, divergindo amplamente das opiniões do partido e até mesmo do seu próprio marido. Essa postura ousada não passou despercebida e provocou críticas intensas, especialmente entre os conservadores. Apesar disso, sua popularidade cresceu rapidamente e alcançou 75% da aprovação pública em poucos meses. Durante a campanha presidencial, em 1976, sua popularidade ficou evidente nos botões de lapela que diziam o marido de Betty para presidente. Em 1978, Betty Ford enfrentou problemas com remédios controlados e álcool, levando-a a buscar tratamento no Hospital Naval de Long Beach. Ela compartilhou sua jornada abertamente com o público, escrevendo sua autobiografia, The Time of My Life, que incluiu um capítulo sincero sobre sua internação. No ano de 1987, lançou outro livro sobre sua recuperação da dependência química. Em parceria com o embaixador Leonard Firestone, fundou o Betty Ford Center em 1982, um renomado centro de tratamento para dependência química na Califórnia. Sua dedicação ao tratamento e a conscientização sobre a dependência lhe rendeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 1991 e a Medalha de Ouro do Congresso, juntamente com seu marido, em 1999. No dia 8 de julho de 2011, Barry Ford faleceu na Califórnia aos seus 93 anos. Uma coisa parece ser consenso. Mesmo não sendo um cargo oficial eleito pelo povo, as primeiras damas podem ter uma grande influência na sociedade, podendo até mesmo mudar a história de um país inteiro para sempre. E aqui no Brasil, a história também foi marcada por muitas outras mulheres que mudaram os rumos do país. Quer saber mais sobre esse assunto? Clique aqui e confira um vídeo especial sobre as feministas brasileiras. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Quais outras primeiras damas vocês acham que marcaram a história? Conta aqui pra gente nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau!